Regina Divinas Day, já é um acontecimento de sucesso em Piracicaba. Este é o segundo ano? Terceiro já, Rô. Terceiro já, né? Muito gostoso. Pra nós, assim, é muito bom poder compartilhar com nossos clientes momentos que fazem tão bem pro corpo e pra alma, né, Rô? E eu acho interessante que vocês tiveram uma sacada interessante, né? É, porque assim, a gente crê, assim, que a beleza, ela não é só exterior. Porque às vezes a mulher pode estar com um vestido maravilhoso, mas se dentro dela ela não está bem, ela não vai conseguir ter uma atitude com aquele vestido. E é o passo que às vezes ela tem essa atitude, né, e a partir do momento que ela tem essa atitude, ela resplandece beleza. E o nosso intuito com o Divina é a gente ter esse momento, compartilhar esse momento, sabe? Que faz bem tanto pra alma como pro corpo. Porque a gente imagina, ah, e fazer um cabelo, fazer uma maquiagem, principalmente os homens, os maridos, eles podem até pensar, pra que isso besteira, né? O cabelo já tá bonito, a maquiagem não precisa, mas isso faz muito bem pra uma mulher, né? Ela, não é pelo fato dela fazer o cabelo, fazer a escova, fazer a maquiagem, mas é ela se cuidar, né? Exatamente. Sentir-se cuidada. Exatamente, Rô. E assim, dentro dela, né, o estar bem, o corpo, alma e espírito, né? A gente estar completa. Isso é a plenitude da beleza ao nosso ver, né? E estiveram aqui, na Divina Vitória hoje, a Revital, a Raquel, com as massagens, né? Isso, foi muito gostoso. As clientes que vieram, elas puderam ter a oportunidade de fazer massagem de pedras quentes, fizeram massagens relaxantes, fizeram hidratação com a Clínica Revital, com a Raquel. Um beijo, Raquel. Obrigada por estar mais um ano com a gente. Esse ano, nós tivemos o Genunes também, que agora ele está, a unidade dele está, a Fátima Rodrigues trabalhando. Que trabalha super bem. Que é discípula dele, né, Rô? Então, fez um trabalho de excelência aqui com a gente também. Nós tivemos uma novidade, que foi o buffet margarida. Nossa, é muito bom, né, Rô? Sim, os doces, os doces, os vinhos, os salgados também. Tudo, sim, estava muito gostoso. Nós também tivemos esse ano uma novidade, que foi o Extrato da Terra. A Alessandra. Um beijão para a Alessandra, um beijão para a Luciana, do buffet margarida. Então, estava tudo muito gostoso. Foi um dia muito agradável, um final de noite muito gostoso. Para fechar com chave de ouro, teve um sorteio. Um não, vários, né? Vários. Todo mundo que veio, conseguiu ganhar alguma coisinha, né, Rô? Ah, sim. Saiu daqui com um premizinho na mão. Então, foi muito gostoso mesmo, Rô. Que gostoso. Regina, mais uma vez eu quero te dar os parabéns pela iniciativa. Parabéns. Obrigada, Rô. E cada vez mais que você tenha sucesso, você merece. E a Divina Vitória não tem comparação. É uma grande loja e a gente fica feliz, né? E poder apresentar a Divina Vitória no programa, porque é o melhor. E eu quero agradecer em especial a cada cliente que compareceu, né? Então, o slogan do Divinas Day é porque somos apaixonadas por vocês. Realmente é verdadeiro. Nós somos apaixonados por nossos clientes e a gente quer ver elas realizadas, felizes e que elas possam desfrutar de momentos gostosos como esse. Por isso que a gente fez. Então, um beijão para todas as nossas clientes que participaram. Aguardamos vocês o ano que vem. Um beijo, Rê. Um beijo para você também, Rô. Sucesso. Cada vez mais, viu? Obrigada.